Olá, queridos! Graça e paz! Mais uma vez é uma alegria estar aqui com vocês, diretamente aqui, ó, no meu jardim particular, do meu cantinho predileto da minha casa. Que gostoso estar com vocês! Obrigada por sua companhia! Obrigada por você estar aqui assistindo pelo canal Iave Vigular, pelo YouTube. Obrigada também por quem está assistindo pela TV direta, quem está assistindo pelas mídias sociais. Se você não se inscreveu no canal, se inscreva, curta, compartilhe, abençoe a vida de outras pessoas que você gosta, com receitas deliciosas e com uma palavra abençoada. Amém? Muito obrigada por você estar aí, de verdade. E hoje, produção? Hummm, o que será que tem de bom? Torta de frutas! Nossa! Pensa nessa torta, que delícia! Lembrando que ela não precisa ser de frutas variadas, ela pode ser só de morango, só de, sei lá, de maçã, de banana, de uva. Mas eu quis fazer uma coisa linda e maravilhosa, que é uma torta especial, receita de família, delícia para a gente fazer. Faz aí na sua casa, faz para as crianças, faz para o maridão, faz para celebrar a vida. Amém? Vamos começar fazendo a gelatina, porque a gente vai usar a gelatina lá no final, então a gente já vai fazer uma gelatina. Eu vou fazer a gelatina de morango, que você também pode usar de outros sabores, dependendo da fruta que você for usar, tá? Então, eu já até esquentei a minha água aqui, já vou até desligar, porque ela já está fervendo. Vou colocar uma gelatina de morango. A diferença é que a gelatina, em vez da gente fazer em 500ml, nós vamos fazer em 350ml, tá? A gente quer uma gelatina mais firme. Então, eu já vou fazer aqui primeiro. Minha água já estava quente, bem quente. E aí a gente já vai mandar para a geladeira, para ela resfriar, para quando a nossa torta estiver pronta. E aqui a parte da água gelada, ó. Bom, gelatina comum, né gente? Vocês sabem fazer aí. Pronto, nossa gelatina já está pronta, já vai para a geladeira, para resfriar. Hum, hum, gelatina é uma delícia, né? Já vai resfriar, enquanto a gente vai agora já preparar a massa, vamos lá? Amores, vamos fazer a nossa massa? Massa simples. A famosa massa de biscoito maisena, que é a nossa, nós vamos assar. Você pode fazer sem assar. Tem gente que gosta, né? Só a maisena com a margarina, ou manteiga, também dá certo, tá? Mas eu vou triturar aqui um pacote de biscoito maisena, mais ou menos 200g, 150g, né? E meia xícara de margarina a gente vai colocar depois. Então, partiu, triturar! Vamos lá! Esse trem doido da Janice aqui, nunca vi isso. Vai dar certo! Muito bem! Agora, gente, nós vamos colocar aqui no bowl e nós vamos colocar a margarina, tá? Para a gente fazer a nossa massinha. Adoro biscoito maisena! Adoro! Quem gosta de biscoito maisena aqui em casa é a Ana, a cachorra. Gente, meia xícara de margarina, tá? Bora lá! Não vou colocar tudo agora, não. Eu até coloquei um pouquinho a mais aqui. E vamos... Amassar! Aí, gente, vocês podem ver, ó. Fica uma farofinha, ó. Tá vendo? Opa! Nossa, que bagunça! Tá vendo, gente? Ficou uma farofinha. Essa farofinha agora a gente vai colocar numa forma. Eu vou colocar nessa aqui com fundo removível, ó. Tá? Se você não tiver, não tem problema. Você pode fazer até num pirex. Não tem problema, tá? Eu que vou fazer num fundo removível. Bora lá! A gente vai colocando e vai pressionando. Ah, eu já liguei meu forno, viu? Agora, um pouquinho antes de começar a fazer a massa, eu já liguei lá o forno. Porque assim que a massa ficar pronta, o forno já tá pré-aquecido pra gente colocar lá. Então lembre-se de pré-aquecer seu forno aí. O meu tá ali a 200 graus. Olha que linda, gente! Tá vendo? Bem apertadinha. Agora partiu o forno. Mais ou menos uns 20 minutos. Acompanhe aí pra não queimar. O meu forno não é referência para ninguém. Mas num forno bonzinho, bonitinho, que eu bebeco. Desce mais ou menos 20 minutos aí a 200 graus, tá? Então cuidado pra não queimar a sua massa. Fica de olho nela. Já volto. Meus queridos, vamos fazer agora o creme da nossa torta maravilhosa. É um creme simples, fácil, todo mundo sabe fazer. Nós vamos colocar aqui na nossa panela 700 ml de leite. No meu caso aqui é integral. Pode ser desnatado, semidesnatado. Pode ser zero lactose. Porque no fim ele vai engrossar, ele vai dar tudo certo. Eu já fiz umas receitas assim. Quando fica sem leite, pode substituir o leite. Então 700 ml de leite. Nós vamos colocar aqui uma caixinha de leite condensado. O leite condensado de sua preferência. Nós já falamos aqui em outras receitas sobre o leite condensado e sobre a mistura. Aquela mistura láctea, né? Também dá certo. Se caso você não tiver o leite condensado, tiver a mistura láctea lá, dá tudo certo, viu? Aqui nós vamos colocar duas gemas peneiradas. Então, bem bonitinha, você já coloca aí, ó. Duas gemas peneiradas. Lembra de peneirar por causa do gosto. Muito bem. Nós vamos colocar aqui quatro colheres de amido de milho. Quatro colheres cheias de amido de milho. E nós vamos colocar duas colheres de baunilha. Uma. E duas. Partiu fogo. Vamos só dar uma dissolvida aqui, ó. E partir o fogo, tá? A gente dá uma dissolvida fora do fogo. Vamos já dar uma incorporada nos ingredientes. Depois que tiver incorporado, aí a gente leva pro fogo, tá bom? Bora lá, gente. Agora nós vamos mexer esse creme aqui até ele ficar bem grossinho. Vocês vão entender. E eu vou mostrar pra vocês, tá? Mexendo sem parar. Então ele já vai engrossando, esquentando e já engrossando. Vai ficar um creme lindo e maravilhoso. Coloca um louvor aí na sua casa. Já aproveita, faz uma oração. Enche o coração de coisas boas. Porque fazer comida é amor puro. Fazer uma torta dessa pras pessoas que a gente ama é amor puro. Amém? Quando já levanta a fervura, ó, rapidinho já engrossa. Olha que coisa mais linda esse nosso creme. Uau! Gente, que coisa mais linda que não ficou esse creme. Fala sério. Olha que lindo! Uau! O meu saiu até aqui do fundo da panela, sabe? Rapidinho. Porque quando ele cresce, que ele ferve, ele já... Ele já levanta... Ele nem levanta a fervura, ele já tá grosso, lindo, maravilhoso, tá? Aí agora aqui nós vamos colocar uma lata de creme de leite. Não precisa tirar o soro, não precisa ficar com frescura. É só uma lata de creme de leite mesmo. Vai com fé. E bora misturar de novo. O fogo já tá desligado, viu, gente? Eu desliguei o fogo. E aí eu vou colocar o creme de leite depois do fogo desligado. Não se esqueça. Tantinho, gente. Tudo misturado. Bem incorporado o creme de leite. Agora nós vamos deixar o nosso creme esfriar. Hum, até comi um pouquinho. Eu vou lá no forno olhar a minha massa. Porque ela já deve estar pronta. Luna, vem ficar aqui e desliga a câmera. Pelo amor de Deus. Gente, olha que linda. Linda, linda, dourada, cheirosa. Tá quente ainda, viu? Eu acabei de tirar do forno. Então já vou colocar o meu creme aqui e colocar pra esfriar, tá? Não vou desenformar agora. Vou desenformar depois só na hora de comer. Pra não correr o risco dessa massa. Porque ela é muito crocante. Ela, de repente, não aguentar o nosso recheio, tá? Partiu, colocar o nosso recheio. Vamos lá. Gente, eu acho que eu dei uma exagerada. Pra variar, né? Eu tô sempre exagerando. Ah, então, ficou um pouco aqui do recheio. Mais? Deixa eu ver, peraí. Depois você pode comer ele só com as frutinhas. Beleza? Agora eu vou reservar, deixar esfriar mais um pouquinho. Aí eu venho com as frutas. Combinado? Porque senão vai cozinhar minha fruta. Vamos deixar esfriar um pouquinho. Porque ele ainda tá bem morno, o creme. E aí a gente coloca as frutas já já. Já volto com as frutas. Olha, gente, que coisa mais linda. Olha, gente, que coisa mais linda. Uma gelosfilhada boa. Tá bem malinha. Já tô fresca, tá? E agora eu vou colocar as frutas. Exagerei aqui no recheio. Não vai nem caber o que eu queria colocar. Porque eu queria colocar morango, uva, banana, maçã. Mas enfim, vou colocar o picô bé. E aí na sua casa você coloca também a fruta que você mais gosta, tá? Então bora lá decorar e deixar bem linda a nossa torta. Meus amores, vocês podem colocar manga. Pensa que delícia. Pode colocar carambola. Então assim, o legal é fazer com fruta da época, né? Fica mais barato. Maçã. Também fica tudo de bom. Apacaxi. Nossa, aqui dá pra brincar, viu? Tem bastante coisa doce. Dá pra gente colocar nessa torta. O importante mesmo é ter amor. Não é? É o que a gente faz. Então se você tiver banana, só banana também fica uma delícia. Ficou linda? Ficou linda? Fala sério. Não ficou? Maravilhosa? Agora a gente vai colocar a gelatina. Ó. Ó. O Vitale é a delícia. Lá do Pierim. Aí agora, gente, nós vamos pegar a nossa gelatina que a gente já colocou mais cedo lá na geladeira. E a gente vai começar a preencher aqui o nosso doce, ó. Então lembrando que essa gelatina, ela pode ser de outro sabor. Então, por exemplo, se você fizer de manga, você pode colocar gelatina só de manga. Gente, não ficou maravilhosa? Olha que espetáculo do senhor. Ó a sujeira da minha bancada. Vou limpar agora. Queridos, partiu a geladeira por pelo menos 3, 4 horas. Se bem que esse é um doce que vai passando os dias mais gostosos e vai ficando, não é? Então vamos para a geladeira para ficar geladinho. Já já a gente volta para experimentar. Enquanto isso, vocês já sabem, fiquem com o momento reflexão. Olá, queridos. Hoje vamos falar da dificuldade que é conviver com outras pessoas, né? Afinal de contas, somos muito diferentes de todo mundo no geral, né? É impossível agradar a todo mundo. E por muitas vezes nós não conseguimos evitar problemas, discussões, desentendimentos. Mas o que Deus espera de nós? Deus espera que sejamos da paz, mesmo quando não temos razão, né? E como podemos fazer isso, né? O que a gente pode fazer para melhorar a nossa convivência com o próximo, né? A gente pode ouvir mais o outro antes de darmos a nossa opinião. A gente pode responder com calma, né? Ou seja, pensar antes de responder. Podemos tentar ignorar os insultos que vêm da outra parte, né? Fazermos o possível para não retrucar. Tratar sempre com respeito o outro. E mais, né? Paciência. É preciso ter muita paciência, né? E por fim, o maior de todos os sentimentos é perdoar. Porque realmente não é fácil conviver com o outro se não houver perdão. Tudo isso é difícil? Eu sei. Mas não é impossível. Quanto mais o nosso coração estiver ligado ao coração do Pai, mais fácil de entender o outro, de respeitar o outro, e de perdoar também. Afinal de contas, não é fácil lidar com nenhum ser humano. Quanto mais próximo do Senhor, mais parecido com Ele. Assim, mais fácil de termos o nosso coração quebrantado, né? E fazermos a diferença nesse mundo. Eu sei que não é fácil, mas não é impossível. Pense nisso. Gente, mira! Que coisa mais linda! Ai, eu vou falar pra vocês que eu tô com medo. Eu tô morrendo de medo desse trem desmoronar, viu? Ai, vamos desenformar e seja o que Deus quiser. O máximo que pode acontecer é desmilingüe tudo. O que eu vou fazer? Paciência. Ai, meu Deus do céu. Ai, Senhor, toma conta. Ai, Pai amado. Ai, Deus, toma conta. Em nome de Jesus. Lelinda, fala sério. Eu não vou tirar a base, não, porque ela tá muito pesada. Porque eu sou muito exagerada, né, gente? Pensa uma pessoa exagerada no recheio, enfim. Não é? Eu vou ir de pertinho mostrar. Ai, vamos cortar, gente? Eu vou ter que ter o trabalho de experimentar. Vamos lá. que eu continuo com medo dela desmanchar, né? Porque tá muito fresca, tinha que ficar mais na geladeira, né? Vocês sabem que... Ela não gelou o suficiente. Então... Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus. E eu quase não sou exagerada. Vamos lá. E eu quase não sou exagerada. O moranguinho caiu aqui, ó. Põe pra cá. Ai, meu Deus. E essa massa aqui crocante? E essa massa crocante? Fala sério. Nossa, gente! Kiwi! Meus queridos, que receita boa foi essa, hein? Fala sério. Fácil, simples. Qualquer pessoa pode fazer. Tem até minhas amigas lá que não sabem passar um café. Pode fazer um doce desse aqui, de tão simples que ele é. Delicioso. Faça com a fruta que você ama. Faça pra sua família, pros seus netos. Faz pro maridão, pra uma ocasião especial. Todo dia é uma ocasião especial. Não espere o celebrar de um aniversário, de uma data muito especial pra você fazer algo com carinho para os seus. Não espere. Aliás, nós temos uma coisa que a gente não tem a tempo. Então, se você tiver que fazer algo bem legal aí na sua casa, faça uma receita dessa. Todo mundo vai adorar. Tenho certeza absoluta. Obrigada pelo carinho de vocês. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham se divertido. Espero que vocês tenham sido abençoados com a palavra de hoje. Obrigada por se inscreverem no canal. Aliás, se você ainda não se inscreveu no canal, é hora. Canal Yabrigular no YouTube. Se você estiver assistindo pela TV direta também, espero que você tenha sido abençoado com a palavra de hoje. Curta, compartilhe. Abençoe a vida de outras pessoas também. Amém? Eu estou sempre muito feliz de saber que você está aí do outro lado assistindo coisas boas que a gente faz aqui. Obrigada, parceiros, pessoal do Suco Life. Móveis Parma, Patrícia Pacheco, Alecrim Home Décor. Só gente top. Sem falar no Pierin. O melhor supermercado de Mococa e região. Obrigada, Senhor. Obrigada, meu Pai, por nos permitir fazer delícias. Delícias como essa aqui, ó. Que enche o nosso coração, enche até os nossos olhos, mas sobretudo o nosso coração de alegria. Como é bom poder compartilhar coisas boas. Como é bom poder fazer coisas boas para aqueles que amamos. Não é? Obrigada, Pai, pela saúde. Obrigada pela oportunidade de dividir com os meus irmãos daí de casa. Amém, gente? Semana que vem tem mais delícias. Se Deus quiser, um beijo. Tchau, tchau. Tchau.